Música Coisa linda meus amigos Começando mais um dia por aqui Estamos em El Chatem Na Argentina E cara, hoje tá bem frio Mas me parece que abriu um bom tempo lá pelo menos Tá bom dia meu amor? Bom dia Tá bom dia texuguinho? Ô fifizinha Tá bom dia? Bom dia fifizinha Que frio A gente tá dormindo aqui na frente dessa praça em El Chatem Que é um pequeno vilarejo da Argentina Tem cerca de 1.600 pessoas só É a capital nacional do trekking Por conta das montanhas que tem aqui E pra gente usar o banheiro com qualidade A gente tá vindo nesse lugar aqui Que é um ginásio municipal E aí tem um banheiro público ali E aí tem um banheiro público ali Vira tudo Vira tudo Pode virar Vai acelerando um pouquinho Pode ir Pode ir Vai sair do carro Que passou Ah, calor Aninha aqui dirigindo E a gente tá saindo aqui de El Chatem Abriu o tempo um pouquinho Mas o dia começou chovendo E nós temos que ir em direção a uma cidade chamada Três Lagos Que é uma vila bem pequenininha E depois de lá tem uma estrada Que é chamada aí Os 73 Malditos Que é uma estrada que tem 73 quilômetros de rípio terrível E a gente não sabe se ela tá aberta ou não Porque nos últimos dias deu muita chuva E a gente tinha a informação de que ela estava fechada Porque fica com barro Vira um atoleiro É uma coisa assim medonha E a gente não sabe Vamos até a cidadezinha Três Lagos Lá a gente vê a informação E vamos embora que hoje é dia de muita estrada Tranquilo aí Aninha? Tranquilo, tranquilo Você deu um calorzinho aí pra manobrar a Kombi Mas vamos seguir E olha só o tamanho do posto de gasolina que tem aqui Essa é a única bomba que existe aqui nessa saída de Auxatém E vamos abastecer aqui Porque depois parece que não tem muitos postos de gasolina pela frente Enchemos 23 litros Deu 2.200 A gasolina aqui tá de 92,60 Mais ou menos o preço aí que a gente tá pegando nessa região E vamos embora Aqui pode ir E essa saída aqui de Auxatém hoje tá incrível A gente tá conseguindo ver bem claramente o Fitz Roy Que são essas duas montanhas Assim que esses dois bicos de montanha No último vídeo vocês viram que tava sempre bem esfumaçada E hoje abriu esse tempinho assim muito lindo E meu, essa cidade aqui é extraordinária De uma beleza assim incrível Totalmente diferente daquilo que a gente tá acostumado a ver É muito, muito bonita Valeu muito a pena ter vindo até aqui Esse lago aqui A nossa direita A gente tá passando pela margem dele É o lago Viedma E se chama Viedma Porque ali, naquela direção Existe um glaciar Chamado Glaciar Viedma A gente consegue ver um azulzinho assim Mais ou menos entre as montanhas E aí, com o degelo desse glaciar Se formou esse lago Todos os lagos e rios que tem nessa região aqui Eles foram formados pelos degelos dos glaciares Que compõem os campos de gelo do sul Que é atrás dessas montanhas aqui Que é a terceira maior gelera do mundo Atrás só da Antártida e da Groenlândia Quarto vídeo Quarto vídeo que falamos isso E agora a gente tá saindo aqui da Ruta 23 E vamos pegar novamente a Ruta 40 E aí lá a gente tem mais cerca aí de 35 quilômetros Até uma vilazinha chamada Três Lagos, né? Onde a gente vai tentar descobrir Sobre as condições de trafegabilidade dos 73 Malditos Pra saber se a gente vai conseguir seguir viagem Ou vamos ficar presos aqui de novo Bom, estamos chegando aqui Num posto de gasolina Uma cidadezinha chamada Três Lagos Acho que o posto é um pouco antes da cidade Essa cidade é minúscula A gente viu no mapa ali Parece que tem umas seis ruas na cidade só E ela se chama Três Lagos Porque tem três lagos Esse, aquele outro E esse aqui E agora vamos ali abastecer E perguntar como que estão as condições Da estrada dos 73 Malditos Vamos ver se vai dar pra passar hoje Ou vamos ter que dormir por aqui Com o adesivo aí também Tem vários adesivos, né? Muitos adesivos Tá, a gente abasteceu ali Enchamos o tanque pra garantir Era um posto de gasolina bem pequenininho Tinha praticamente só uma bomba E nós aproveitamos pra pedir aí Informações sobre como que tá a estrada lá na frente E aparentemente a moça ali do posto Falou que a estrada estava fechada Então a gente vai pra Três Lagos agora Pra confirmar se isso é verdade ou não E aí E aí É, chegamos aqui Aqui no fim da cidade Que é uma rua minúscula E tá aqui Ruta 40 está cerrada Ou seja, está fechada Consulte à polícia Ou seja, daqui pra frente Nós não podemos passar Vou ali na polícia Ver o que acontece Acho que essa casinha aqui é da polícia Olá Olá Tudo bem? Tudo bem A rua está cerrada? Sim Está cortada À 40 Amanhã Seja ou não? Depende? Depende do clima Porque se está chovendo Seja chovendo Não quero que chove A gente pode fazer tubos chovendo Igual E vai na tarde Não estou aqui E vai na tarde E vai na tarde E vai na tarde Muitos dias? Sim É, ele falou que tem muito barro na pista E só está autorizando a passagem de veículos 4x4 E a gente tem que ficar por aqui Se não chover amanhã Ele falou que tem a possibilidade de abrir a pista Então vamos ter que achar um lugarzinho aqui na rua Para a gente dormir Vamos ver se a gente acha pelo menos um Wi-Fi aqui Para a gente poder atualizar a todos onde estamos Está cortada Cortada Estamos presos em Três Lagos Presos em Três Lagos Nem sinal de telefone Não funciona aqui Então vamos achar um lugar para dormir, né? Comer e dormir É o que tem para fazer aqui E agora eu vou aqui na Secretaria de Turismo da cidade Ver se a gente consegue alguma senha de algum Wi-Fi Ou algum lugar para a gente Porque não tem sinal nenhum de telefone Então pelo menos para a gente ter um Wi-Fi Ela me explicou de novo ali Por causa das chuvas A Rota 40 está fechada Só habilitada para quem tem 4x4 Então a gente nem pensa aí Olá Somos do Brasil Do Brasil Sim, do Neymar Essa aqui é a velocidade da internet Que nós temos aqui 0.26 MB Meu Deus do céu Não dá nem para abrir o WhatsApp direito Eu acho que não vai sair foto no Instagram hoje, gente E olha, a cidade pode ter só 6 ruas Mas tem tomada para carro elétrico Olha só, você lê Com o QR Code aqui Provavelmente vai liberar o pagamento E ele vai liberar essa bombinha Para você carregar o seu carro Ou olha só Aqui tem uma tomadinha também Para você poder carregar Por exemplo, a manezinha Que tem as baterias da casa Dá para carregar aqui Só que a gente só não tem o adaptadorzinho Que é dessa tomada Ou aqui também Tem que é para o engate Engate aqui Muito legal É, pelo que a gente entendeu Depois daquela plaquinha de pare Ali Um pouquinho na frente Já começa esse tal 73 km de rípio Que é tão temido Por todos os viajantes Que passam aqui por essa região Parece que é uma estrada Que não é só rípio Costela de vaca É pedregulho mesmo Muita gente ferra o carro por ali E quando chove Vira um atoleiro Então a gente vai ter que esperar por aqui A gente vai ficar aqui na frente Desse centro de turismo É isso Tem que fazer A cidade é pequena Não tem muita coisa para fazer aqui não Vamos fazer um Alguma coisa para comer E ficar por aqui né Fazer o que Para a janta Para a janta vamos fazer essa carne aqui Que se chama vacil Aqui que se pronuncia vacil Que é tipo para fazer um assado Vamos fazer no forno A gente tem esse forno aqui do Avenax Já coloquei ele para aquecer aqui Um pedaço por cima Que depois tem que cobrir É todo né Sim Agora vamos botar um tomilho Fazer uma carne Com bastante cebola Cebola Bem ceboluda Do jeito que a gente gosta Agora tem que fechar Ixi Ficou pequeno amor Não Pega mais um pedacinho Não Acho que tem mais um pedacinho Que eu toco Vai dar boa Vai dar boa E agora vamos tomar aqui uma imperial Não é propaganda Mas o bom de estar no frio É que a gente coloca a cerveja por 5 minutos na geladeira E ela já está gelada A previsão do tempo hoje Olha isso Essa aqui é a previsão para essa noite Neve, 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 neve Acho que vai dar um pouquinho frio essa noite Olha, tem só neve não chovendo Já dá a conta O problema é que se nevar a neve derrete também Sim E se chover essa noite Provavelmente não vai abrir a estrada amanhã E aí vamos ter que ficar mais um dia aqui esperando Então vamos torcer para que amanhã se abra um sol Se abra um dia quente Para que a gente possa atravessar os Lôs 73 malditos Agora vamos esperar a carne de cabuta E aqui que saiu nossa comidinha Nossa, está muito gostoso isso aqui Já estou comendo E agora a gente vai jantar assistindo O último episódio de Ultimate Beastmaster Que é o highlight show aí da Netflix Que reúne um monte de atleta Para passar por uma série de desafios E cada episódio Sai um finalista para a grande final Que é o que a gente vai assistir agora E tem um brasileiro ali Mas isso aqui já é antigo, não é nada atual não É super antigo gente Já não é nada novo, não é lançamento não Muito bom, vale a pena hein É, está embaçando aqui porque está a fumaça aqui dentro da... Está quentinho né Da Kombi né, por conta da fumacinha Já está aí ó, a fumacinha Sinta o sabor E amigos vamos comer aqui Amor, essa coluna aí vai ficar muito boa hein É, pois é É de combeiro É, coluninha de combeiro isso aqui gente Olha lá Ela não quer sentar para lavar a louça Olha como é que ela está lavando a louça Não tem como sentar Porque você está cheio de coisão Nossa caixa de comida está ali A garrafa Ela lavou a louça toda corcunda Fala como se a gente tivesse muitas opções O gato está em cima da janela E ela está procurando o gato O que foi Fifi Hein O que você está cheirando aí Cadê o gato Está aí em cima da janela Você não viu É um ótimo cão de caça Olha o gato lá E é isso aí meus amigos Aqui dessa cidade de Pacata Travados aqui Com essa estradinha bloqueada Amanhã a gente vai ver se consegue atravessar esse hippie Tomara que não chova Aparentemente O tempo está bem firminho Mas estava assim também na última noite E choveu de noite também Não tem como adivinhar né Não tem como saber A previsão é de neve Aí a partir da metade da noite Vamos ver se Vamos torcer para que não neve Para que não chova E que amanhã se libere essa estrada A gente consiga passar esses malditos 73 quilômetros aí Que tanta gente fala Vamos ver se vai dar certo E por hoje a gente vai se despedindo de mais um vídeo De mais um dia Até a próxima meus amigos Tchau Da Tchau Fifi Tchau 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 Tchau